A figura acima mostra uma planilha do Excel 2010, na qual constam notas de alunos de uma turma escolar. Considerando essa figura, os conceitos relativos ao ambiente Windows e os modos de utilização de aplicativos nesse ambiente, julgue o item seguinte. É possível automatizar a resposta relativa à aprovação do aluno João, quando sua média for maior que 5, utilizando-se da função lógica C para compor a fórmula igual SE, abre parênteses D2 maior 5, ponto e vírgula sim entre aspas, ponto e vírgula não entre aspas, fecha parênteses. Certo ou errado? Bem, pessoal, observa que o objetivo aqui é construir uma fórmula, como ele bem disse, para indicar se o aluno João está ou não aprovado de acordo com a média, se for maior do que 5. E observa, aqui na fórmula ele colocou D2, se a gente pensar D2 ali ainda não está preenchido. E alguém me diria, ah, professor, mas então não vai dar certo. Não, mas ele está perguntando teoricamente se é possível automatizar a resposta relativa à aprovação do aluno João, quando sua média for maior que 5. Ele não está dizendo que já está construída a função média, ele está dizendo se a média do João, que está em D2, observa, então por enquanto está certo. Se a média do João for maior que 5, ele quer que o João seja considerado aprovado, relativa à sua aprovação do aluno João, quando a média for maior que 5. E o que a fórmula está fazendo é exatamente isso. Eu vou separar aqui para explicar um pouquinho melhor. A função C é uma função de análise lógica, e ela possui três argumentos. O primeiro argumento da função C é o que nós chamamos de teste lógico, do qual devo responder se ele é verdadeiro ou falso. Se o teste lógico for considerado verdadeiro, então eu vou direto para o segundo argumento, e o que estiver dentro do segundo argumento vai ser a resposta da função C. Então, se o teste lógico for verdadeiro, eu vou para o segundo argumento, e o que está aqui dentro é a resposta. Nesse caso, o teste lógico diz D2, se D2 for maior que 5, tem que responder sim. Agora, se o teste lógico for falso, quer dizer, se D2 não for maior que 5, então eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, porque o terceiro argumento da função C é o que tem a resposta se o teste lógico for falso. Então, uma função C funciona assim. Se o teste lógico é verdadeiro, eu respondo o que está no segundo argumento. Nesse caso, sim. Se o teste lógico for falso, eu vou responder o que está no terceiro argumento. Nesse caso, não. E é assim que funciona a nossa função C. Se o teste lógico é verdadeiro, responde sim. Se o teste lógico é falso, responde não. Mas nesse caso específico, porque os argumentos da função C funcionam da seguinte maneira. Se o teste lógico é verdadeiro, responde o que está no segundo argumento, que nesse caso está escrito sim. Se o teste lógico é falso, responde o que está no terceiro argumento, que nesse caso é não. Então, como a questão pediu, é possível construir essa fórmula para determinar que o João está aprovado se a sua média for maior que 5? Sim, porque ele disse D2. D2 é onde vai aparecer a média do João. E aí ele vai avaliar se D2 for maior que 5 e vai responder sim. Se não for maior que 5, vai responder não. Essa é a lógica. A gente pode até produzir isso na prática, embora a questão não exigia parte prática. Por isso que não precisa aparecer valores ali. Era só a teoria do que a questão pediu. É possível automatizar a resposta relativa à aprovação do aluno João? É possível. Quando sua média for maior que 5, quer dizer, ele nem disse que a média é ou não é maior que 5. Ele está dizendo quando a média for maior que 5, utilizando-se a função lógica C? Bem, é perfeitamente possível. E eu vou mostrar que é possível sim na prática agora. Quer ver? Vamos então. A questão, embora não tenha exigido a prática, dá para a gente testar. Vamos supor aqui, então, que eu quero fazer uma função para calcular a média do João. Tem muitas maneiras de fazer isso. Eu poderia pegar, por exemplo, a nota da prova mais a nota dos trabalhos e dividir por 2. Poderia fazer, então, igual B2 mais C2 dividido por 2. Beleza. Mas eu posso usar uma função chamada média para isso, que é a função média que produz a média aritmética. Então, eu vou produzir aqui igual média B2, B2, ponto e vírgula, aliás, isto, B2, não B1, ponto e vírgula C2. Aí eu vou produzir a média do aluno João, levando em conta a nota das provas, que foi 7, e a nota dos trabalhos, que foi 5. E aí ele me diz que a média do João, então, foi 6. E agora aqui eu vou construir a fórmula que a questão pediu. Porque a questão pediu para criar uma fórmula, se a média do João for maior que 5, dizer que ele está aprovado. Se não, dizer que ele não está aprovado. Então, vamos botar lá. C, abre parênteses, aí vamos colocar D2, que é onde está a média, maior que 5, ponto e vírgula, entre aspas. Vou escrever aqui sim, sim, ponto e vírgula, entre aspas, vou escrever aqui não. E aí eu vou fechar parênteses. Então, com essa fórmula, ele vai avaliar se D2, que é a média do João, nesse caso 6, for maior que 5, ele tem que responder 5. Se não, responder não. E 6 é maior que 5. Então, quando eu der Enter, a resposta que aparece é sim. Provando o que a questão disse. É possível construir uma fórmula com esta função aqui? Olha lá, vou até mestrar de novo. É possível automatizar a resposta relativa à aprovação do aluno João quando sua média for maior que 5, utilizando esta fórmula com a função C? Sim, é possível. Tanto é que eu provei isso, que é possível usar essa fórmula para automatizar se o João foi ou não aprovado de acordo com a nota dele. Então, vamos marcar como certo uma questão interessante que aborda a famosíssima função C, que é uma função de análise lógica. Sempre lembrando o esqueminha, como é que funciona, né? C, teste lógico verdadeiro, responde o que está no segundo argumento. Se o teste lógico for falso, responde o que está no terceiro argumento. Mas é sempre assim, tem um teste lógico, tem uma parte verdadeira que é o segundo argumento, tem uma parte falsa que é o terceiro argumento. Vamos aproveitar a questão um pouquinho mais, só para fazer uma experimentação aqui. Vamos imaginar, agora vou mudar aqui a planilha original. Vamos imaginar que a nota da prova do João tenha sido 4, e aí eu dou Enter. Percebe que agora, como a nota do João da prova foi 4 e o trabalho foi 5, aquela função média que eu construí deu como média agora 4,5. E agora, em vez de aparecer sim, apareceu não. Por que apareceu não agora? Porque lendo a forma, se D2 for maior que 5, bem, D2 é 4,5. Então, ele está perguntando, 4,5 agora que é D2 é maior que 5? Não é. Então, ele vai para o terceiro argumento, que tem escrito não, e aí responde não, lá na parte do aprovado. Então, quer dizer, a gente pode também perceber que essa fórmula funciona bem, porque se a nota do João for menor ou igual a 5, já vai responder não. Só responderia sim se a nota dele for maior do que 5, como era o caso aí do exemplo original, que até vou voltar com o exemplo original para não restar dúvida aqui de como era o exemplo original, ok? Beleza, provamos aí que funcionou de fato e que a questão estava certa no gabarito. Ok, pessoal? Segura. Segura.